Senhoras e senhores deputados, nesta votação para presidente da mesa da Assembleia Legislativa da Madeira, a senhora candidata Sancha Campanella teve 22 votos, houve um voto branco e 24 votos a favor do candidato José Manuel Rodrigues. Temos presidente da Assembleia, eleito, e gostaria de vos dirigir uma palavra. Agradeço a vossa confiança para mais um mandato na presidência da Casa da Democracia e também o baluarte.